Quatro pessoas foram condenadas, incluindo o próprio irmão da vítima, por um assassinato que aconteceu no ano passado em Indaial. Evandro, o irmão teria sido o mentor do crime, motivado por uma herança? É, Marcelo, o irmão foi apontado como o principal mentor desse homicídio. Ele está entre os quatro sentenciados num júri popular realizado em Indaial. A Denire Martins, de 43 anos, foi morta em abril do ano passado. De acordo com o Ministério Público, ele estava em casa com o filho e um amigo, quando três dos réus, acompanhados ainda por outros dois adolescentes e um homem não identificado, invadiram a residência e começaram a quebrar tudo o que viam pela frente. Quando percebeu o que estava acontecendo, a vítima pediu ao amigo que escondesse o filho numa área de mata atrás do local. Os invasores encontraram a vítima e passaram a desferir golpes com facão, pedaços de madeira e barra de ferro. Ainda segundo as informações apresentadas pelo MP no processo, ele teria sido morto para que não permanecesse na residência, que era objeto de disputa de herança familiar. A Denire vivia no imóvel que pertenceu aos pais. Alguns irmãos abriram mão da residência, exceto um que exigia parte dele. Naquele domingo, os dois tiveram uma briga um pouco antes por conta desse desentendimento. Um vídeo gravado no dia do crime mostra os criminosos fugindo após cometerem esse assassinato brutal. Os réus foram condenados por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, além do crime de corrupção de menores porque o grupo estava acompanhado de adolescentes. O irmão da vítima recebeu pena de 23 anos e 10 meses. Outros dois réus foram condenados a 18 anos, incluindo o gerro do irmão da vítima, que teria arquitetado o plano e levado os demais até o local do crime. O quarto réu recebeu pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, reduzida porque na época ele tinha menos de 21 anos. Um quinto réu foi absolvido porque o júri entendeu que ele não participou do ataque brutal. O rapaz teria entrado na casa, mas saiu antes dos atos serem cometidos. Aí então as informações sobre esse crime brutal que aconteceu em Indaial no ano passado. Para o Jornal Regional, Evandro Cláudio.